Salve galera do Ebridos, bem vindos para mais um vídeo, é o Wander. Salve galera, é o Marques. Hoje a gente vai contar mais ou menos a história de como que a gente se conheceu, como que a gente começou a treinar junto, como que veio a ideia de criar o canal. Vocês pediram para a gente contar essa história mais ou menos, então a gente vai falar um pouco disso para vocês hoje. É isso aí, bom, vou começar falando de como a gente se conheceu. A gente cresceu no mesmo condomínio, então a gente desde criança se conhece. Eu não lembro exatamente do dia e como foi que a gente se conheceu, você lembra? Não. A gente tinha uns 7 anos de idade, então faz uns 15 anos. Faz mais de 15 anos. Então, bom, a gente cresceu no mesmo prédio, brincava o dia inteiro, teve aquela infância legal sem internet, de brincar o dia inteiro, de correr 10 horas por dia e pega-pega e não sei o que. Porque jogava de videogame um na casa do outro, jogava computador. Então a nossa infância foi bem legal e junto com vários outros amigos e tudo. E aí veio o meu interesse de começar a treinar quando eu tinha 15 anos de idade, como eu já contei aqui. Eu estava numa fase meio gordinho e tal, tinha ginecomastia. Resolvi começar a treinar para melhorar um pouco a aparência, principalmente. E aí, beleza, comecei musculação. Eu ia todos os dias. Eu, tipo, não fazia esporadicamente no sentido de ir pouco. Mas eu ia todos os dias, só que eu comia merda, comia bastante porcaria e eu bebia muito. Então, assim, pelo menos eu estava treinando, né? Pelo menos isso. E aí eu emagreci bastante, viciei em correr também. Então eu já viciei nessa parte de esporte. Eu finalmente achei um esporte que... Atividades físicas que eu gostava de fazer. Porque quando eu era da escola, por exemplo, eu nunca pensei que eu ia gostar de educação física. Porque pra mim, educação física aqui no Brasil era, tipo, ou você gostava de jogar bola ou você não gostava. E aí eu não gostava, então eu ficava, tipo, nas aulas de educação física eu ficava sentado. Então eu achei que eu nunca ia gostar de atividade física. Até que eu gostei muito de musculação e comecei a assistir vídeos e ver artigos sobre musculação. Quando eu era criança eu lembro que eu nunca vi os filmes, assim, de, por exemplo, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e aquilo nunca me chamou muita atenção no sentido de achar bonito. Eu nunca me interessei tanto assim, tipo, ah, eu quero ter um corpo desse quando eu for mais velho. Até que eu comecei a treinar. E aí eu comecei a ver a arte por trás disso, de ter uma estética legal. A arte por trás do movimento. E comecei a me interessar muito por isso, por movimento e por construir um corpo legal, um físico legal. Então eu, tipo, comecei a ver realmente a arte por trás disso. Comecei a assistir, por exemplo, filmes do Bruce Lee e eu achava ele muito legal. Tinha uma estética bacana. E ao mesmo tempo, a filosofia por trás disso e a forma que ele falava e a forma que como esporte e movimento faz você se expressar melhor e ser uma pessoa mais confiante. Isso que realmente fez eu gostar muito, assim, de como esporte te deixa mais confiante, te deixa com mais vigor e você se destaca de todo mundo que não faz esporte. Quem faz esporte sempre vai se destacar em questão de ter mais vitalidade, em questão de ficar mais bonito, em questão de ser mais expressivo. Tudo, qualquer coisa que você acha na sua vida, o esporte vai te ajudar a te destacar mais nela. Então eu gostei muito. Como eu já falei aqui, eu fiquei uma época sem grana pra pagar academia. E isso não me impediu de fazer esporte. Eu corria e fazia barra e flexão, ou seja, fazia caristeria, mas eu não sabia que esse era o nome. Foi mais ou menos em 2000, 2016, por aí? Um pouco menos. Talvez um pouco menos. Em 2015, por aí, eu já treinava calistenia. Que foi quando, na verdade, começou esses grupos aí, tipo, Calistenia Brasil. Eu lembro quando começou o canal deles. E eu lembro quando era, tipo, poucos grupos. Na gringa tinha o Bar Stars, Bar Brothers. Nem existia Tenix ainda. O Chris Ehrer era do Bar Stars. Então eu, tipo, comecei a acompanhar esses caras e achar muito legal também. E como eu já falei aqui, quem me inspirou principalmente mais foi o Bar Brothers, tudo. E aí, eu sempre quis criar alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa criativa, assim, no sentido de ser engraçado. Gostar, assim, de apresentação. Eu sempre quis fazer teatro, alguma coisa assim, mas nunca tive acesso a nada disso. Então eu sempre pensei, quando eu assistia canais, ah, eu podia ter alguma coisa assim. Eu podia fazer alguma coisa assim. Canal de alguma coisa. E quando eu comecei a gostar muito de esporte de musculação, eu já pensei também em ter. Mas era uma coisa que já bastante gente tinha. Não que isso me impediu muito, mas outras coisas me impediram. Tipo, ter dinheiro pra investir nisso, comprar câmera. Enfim, ter tempo pra ficar gravando e tal. E também conhecimento, estudar e tal. Então, tipo, eu fiquei postergando isso. Até que calistenia me veio a possibilidade. Ah, calistenia é uma coisa que você não precisa ter muita coisa. Então, eu sempre tive isso na cabeça. E aí, eu resolvi criar. E aí, o nome do canal, a princípio, era Marx Workout, alguma coisa assim. E eu postei o primeiro vídeo de Basco Up. E nisso, em 2015 também, que eu fiquei sem dinheiro pra treinar academia. Comecei a treinar calistenia. O Renato, que vocês já viram aí no canal, começou a treinar comigo. E mais alguns amigos. O alemão e alguns amigos lá do prédio. E todos os dias lá comigo treinar. E a gente fazia principalmente os movimentos básicos. Assim, muscle up, paradas de mão, barra, paralela, enfim. E a gente tava todo mundo muito empolgado nessa vibe legal de treinar. E alguns foram parando. E eu sempre insistindo pro Vander treinar também, né? Começar a treinar. Bom, inclusive nessa época aí que ele falou que treinava uma galera lá. O Renato, uns outros amigos nossos. Eu comecei a treinar um pouco com eles nessa parte aí em 2015. Eu até cheguei a comprar uma barra. Que é a barra de porta que eu tenho até hoje. Que eu mostrei pra vocês. Eu comprei essa barra e eu ia com eles treinar. Só que, tipo, eu aumentava pouco. Eu fazia, tipo, quatro barras. Fazia três barras e já ficava morto. E eu via os caras fazendo aqueles movimentos. Eu não lembro de ser fazendo só quatro barras. Eu via, fazia mó pouco. E aí eu via os caras fazendo muscle up, fazendo bandeira humana, fazendo paradas de mão. Principalmente eram o Marcos e o Alemão, que era um amigo nosso, que era os que mais fazia as coisas lá. E eu me matava e, tipo, sei lá. Eu não tinha a vibe, tipo, de, nossa, eu preciso melhorar pra ficar igual eles. Eu ficava naquela vibe, sabe? Tipo, de cabisbaixo. Tipo, nossa, eu nunca vou conseguir, sabe? Eu ia treinar meio forçado, parece. Tipo, ah, os caras vão lá, vou lá com eles também. Só que eu não pensava, nossa, eu vou melhorar. Eu só ia. Eu ia lá fazer... Só que você pensava assim, não é pra mim? Porque isso é, eu, tipo, eu não peguei paixão, sabe? Tipo, de começar a fazer com uma constância e ver, tipo, caralho, eu tô melhorando. Não, eu só pensava, nossa, tipo, eu vou lá, vou fazer três barras e morri. Tá ligado? E eu cheguei aí, tipo, umas três semanas direto, assim, indo com os caras. Só que, sei lá, eu não via evolução, eu não conhecia o esporte direito. E não peguei gosto. A barra que eu comprei começou a servir de cabide. Eu deixava a barra montada na porta. Aí eu chegava, tipo, da escola, eu acho, na época. Tirava a camisa e jogava, assim. Tanto é que uma vez o Marcos chegou aqui em casa, nessa época que eu treinava. Ele chegava e via, tipo, tipo, cadê sua barra, tá ligado? Tipo, um monte de roupa pendurada. O negócio virou um cabide e foi deixando. E aí eu parei de treinar. Isso foi em 2015, né? Não continuei, não peguei gosto. E aí nisso o Marcos sempre ficava, tipo, mano, treina, tal, calistenia, legal, você vai gostar, não sei. Tipo, sempre ficou mexendo o saco pra treinar com ele. Ainda mais porque ele sempre, como ele falou, ele sempre quis criar um canal. Tipo, eu acredito que ele sempre quis ter uma parceria. Principalmente comigo ou com o Renato, eu acho, porque... Nós sempre formamos, tipo, os melhores amigos de infância. Então, tipo, eu acho que acredito que você pensava, tipo... Ia ser uma coisa muito legal, tipo, com os seus melhores amigos você criar um canal, né? Tipo, sempre é mais fácil quando você tem uma amizade pra começar um projeto, assim, com você. Você tem confiança. Acredito que você pensava dessa maneira. Por isso que você queria tanto assistir pra treinar e tal, né? E também porque, pô, tem coisa mais é pra fazer junto. Sim, então, treinar junto, essas coisas, tudo. Só que eu não tinha essa mente. A minha mente era, tipo, sair, beber cerveja. Não tinha essa mentalidade de querer treinar, de querer ser melhor nessa questão. Até que chegou em 2016. O Marcos já nem pedia mais pra eu treinar. O Renato também não, ninguém me insistia. E eu trabalhava na farmácia com meu pai. E lá tinha uma barra. E aí eu comecei a fazer lá do nada. Tipo, ninguém pediu pra eu começar a treinar. Ninguém falou nada. Eu falei, mano, vou ver quantas eu faço. Comecei a fazer, tipo, três barras, quatro barras, quando não vinha cliente. E comecei a fazer. Aí eu comecei de três séries. Fazia, tipo, três séries de quatro barras por dia. Aí comecei a fazer flexão no trabalho lá também. Às vezes chegava cliente e eu tava no show, assim, fazendo flexão. E aí, tipo, alguém tava a fazer, acho que oito flexões, tipo, dez flexões. Não é que eu não serve. No trabalho, tipo, e não falava disso pra ninguém, sei lá. Tipo, só fazia. E fui vendo que eu fui melhorando. E vendo que eu fui melhorando, que eu comecei a falar com o Renato, com o Marcos. Tipo, mano, acho que eu vou começar a treinar com vocês. Aí eu chegava do trabalho e ia lá no condomínio deles treinar com eles lá. Nas barras lá, que vocês sempre vê nos vídeos, né. Aí quando eu comecei a treinar lá com eles, eu já tava fazendo, tipo, quatro séries de seis, sete barras. Já tava um pouquinho melhor. Foi fazendo com uma constância. Eu já comecei a dividir meus treinos. Eu fazia duas vezes pulls, duas vezes push na semana. Fazia, tipo, só os básicos mesmo. Barra, fazia barra australiana. E fazia flexão, inflexão, fechadinha. Eu não conseguia nem fazer diamante. Eu tentava fazer diamante, eu não conseguia fazer uma. Eu não treinava nem perna na época também. Porque, sei lá, eu não queria fazer perna. E aí foi que eu comecei. Eu comecei a treinar bastante e tal. Eu não queria fazer perna. E aí que eu comecei a pegar gosto. Eu vi que eu conseguia cada vez fazer mais barras. Eu vi que meu corpo já foi mudando um pouquinho. E aí que eu comecei a treinar. Então, eu lembro o dia que eu falei pra você. Você perdeu tempo por essas coisas que a gente tá lembrando. Eu lembro o dia que eu falei pra você. Mano, vamos começar o canal tal, ver se dá hora. Foi quando você entrou no StarFit? Foi quando eu entrou no StarFit. É mesmo, lá que a gente decidiu, né. Um ano e meio, quase. Bom, então, há um ano e meio atrás, eu falei pro Vander. Depois que ele já tava, porra, de 3 barras e o cara foi pra 30. Eu já comecei a, tipo, fazer bastante. Já tava bem melhor. Nossa. Aí chegou a época que a gente começou a trabalhar junto na StarFit, loja de suplementos. Que aí, os dois já tinham essa paixão pelo esporte. Ele já, tipo, queria há muito tempo criar o canal. Ele tinha o vídeo dele de Muscle Up. Que, inclusive, quando a gente começou a trabalhar junto, esse vídeo já tinha bombado. Já tava com, tipo, 20 mil views. Bombado assim, tipo, não é tanto, viu. Mas é alguma coisa pra você, tipo, se incentivar pra começar a gravar, tá ligado? E aí que ele começou a falar, mano, vamos criar um canal, vamos. Ele começou a me chamar. E eu, tipo, eu fui criando a vontade, assim. Foi aparecendo na minha cabeça a gente gravar junto. Aí, quando a gente gravou o primeiro vídeo, o especial de Natal, valendo um way. Foi o primeiro, juntos? Que a gente gravou junto foi o primeiro vídeo. O primeiro foi no especial? Primeiro vídeo junto. E aí eu gostei. Peguei gosto de treinar. Como a gente já gostava de treinar junto, a gente gostava pra que a gente treinar. Eu gostei de gravar. E aí que a gente começou a entrar de cabeça nisso. Realmente, foi muito legal. E desde então tem sido muito legal. Uma mensagem que eu queria deixar também. Por exemplo, se você tem projeto pra fazer ou se você quer alguém pra treinar junto com você. É, tipo, igual ele falou. Quando eu não falava pra ele começar a treinar, foi quando ele, por conta própria, foi e começou. E hoje ele já tá nesse nível que ele tá. Então, tipo, é uma coisa assim. Você nunca vai conseguir convencer ninguém a adotar um estilo de vida ou fazer um projeto que você tem em mente. E às vezes isso pode te frustrar. Eu passei muito por isso. De estar sozinho e, tipo, querer fazer as coisas. Não espere ninguém pra fazer. Comece a fazer sozinho. Claro que com amigos ou com parceiros é muito melhor. De fazer muito mais legal. Por exemplo, se eu tô numa época difícil da minha vida, eu sei que eu posso contar com ele pra continuar o canal. Então, vocês nunca vão deixar de ter conteúdo. E vice-versa. Mas, assim, nunca espere as pessoas. E nunca tente convencê-las daquilo que você quer que elas façam ou que você quer fazer. Elas mesmas vão, talvez, ver você como inspiração pra começar. Ou elas mesmas vão ver que elas querem fazer aquilo. Então, tipo, realmente não tente forçar ninguém a nada. É basicamente isso, né? Basicamente isso. E uma coisa legal também é buscar inspiração. Porque uma coisa que me inspirou bastante quando eu já tinha começado a treinar foi quando o Marcos me mostrou os vídeos do Barbrothers, os vídeos da Tênix. Que aí eu comecei a conhecer ainda mais esse mundo da calistenia. Falei, mano, caralho, tipo, o que os caras tão fazendo? Aquela resistência. Os caras fazendo dips com um monte de peso, tá ligado? Porque eu comecei a pesquisar bastante sobre isso e começou a me inspirar muito. E aí que eu comecei a gostar cada vez mais e mais de treinar. É, então se você quer que seu amigo treine o calistenia, mostre um vídeo de um cara avançado já treinando. Então é isso, galera. Vocês queriam saber como que a gente se conheceu. A gente se conheceu já há muitos anos atrás. Não foi uma coisa nova. Não foi quando começou o canal. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, da história de como a gente se conheceu, como que a gente resolveu criar o canal, deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. É isso. Segue a gente no Instagram, arrobaibildosoficial. É nóis, galera. Tamo junto.